Música Está começando mais uma edição do seu canal de notícias K-Pop Seja bem vindo, eu sou o Ricardo, é um prazer ter você por aqui Vamos começar a edição de hoje A gente tinha noticiado que o Medina, criador do Rock in Rio Iria noticiar o primeiro convidado do evento de tal que acontecerá em São Paulo Alguns imaginaram que seria o grupo Blackpink Mas foi noticiado aí o grupo Fall Fighters Já que não foi dessa vez, o evento Lollapalooza pegou todo mundo aí de surpresa E divulgou um grupo de K-Pop para o evento Será a primeira banda de Lindy Rock da Coreia do Sul a se apresentar na história do Lollapalooza? Estamos falando aí do grupo The Lose Eles irão se apresentar no dia de domingo do evento aqui no Brasil Será que vai vir mais atrações de K-Pop no Lollapalooza aqui no Brasil? Vamos aguardar, né? E você pode ganhar ingressos para assistir o BTS no cinema Para concorrer é bem simples Basta dar o like aqui nesse vídeo E escrever nos comentários a hashtag BTS no cinema eu vou Aí você pode fazer qualquer comentário em seguida se você quiser O resultado sai nessa sexta-feira aqui no canal E a gente vai depositar aí o valor do ingresso via Pix para o ganhador ou ganhadora dos ingressos Beleza? Boa sorte aí pra você E falando em BTS O Jimmy é o próximo membro do BTS a estrear como artista solo Foi relatado que o Jimmy está se preparando aí para estrear como artista solo em fevereiro A Big Hit comentou que a gravadora fará um anúncio público assim que a programação exata de estreia for confirmada A Eugene Dolona atualizou os fãs após perder o processo contra a Blockberry Creative A Edo comentou que estava muito nervosa e confirmou que a notícia era real Ela também comentou que está sendo muito difícil de suportar tudo isso E que o processo foi assustador e difícil Durante seu depoimento a Edo relatou que nunca esteve tão desesperada antes Abre aspas Estou com tanto medo de nunca mais voltar ao palco Quero voltar aos dias que era brilhante Vamos voltar juntos? Fecha aspas Durante o texto a Edo diz que ama muito seus fãs e agradeceu pelo apoio de todos O V do BTS seguiu mais um artista e deixou de seguir em seguida no Instagram E os fãs, se é que pode chamá-los assim Foi na conta da pessoa infernizar com comentários do tipo Abre aspas Fique longe do V Ele pode colaborar com artistas internacionais Mas não com um flowper como você Fecha aspas Estamos falando aí do idol TLP do Big Bang Na conta dele teve outros comentários do tipo Abre aspas Não tem como vir te seguir Você é um bêbado velho Fecha aspas E outros comentários chamando ele de burro e criminoso Tudo isso porque o V apenas seguiu aí o idol e deixou de seguir ele em seguida V também já havia feito isso por engano um tempo atrás Quando ele seguiu a Jane do Blackpink e deixou de seguir ela também em seguida Falando sobre os fãs Esse tipo de comportamento é inaceitável né É aquilo que eu sempre falo Se seu idol não se comporta assim Por que você age dessa forma? Enfim Essa foi a edição de hoje Se inscreva em nosso canal Deixa seu like Participa aí da nossa promoção do BTS no cinema Eu sou o Ricardo É sempre uma honra ter você por aqui E a gente se vê!